Olá, eu sou o Ian, engenheiro responsável pela obra WISH 211. Hoje nós estamos executando a etapa de estruturas, estamos no terceiro pavimento. E as nossas próximas frentes de serviço já é iniciar a alvenaria estrutural. Temos as plumadas hidro-sanitárias e as fiações. Hoje a nossa obra se encontra dentro do prazo e dentro do padrão de qualidade EBM. Convido você, cliente, futuro cliente, a agendar a sua visita na central de relacionamento com o cliente. Forte abraço, até mais! Forte abraço.